Se o bichinho tá andando aqui, tá voando aqui, é que dá uma coisa de coisar, mas, tipo, o problema é quando tá na orelha. Mas aí... Se ele tá aqui, ó, nós vamos ficar no mesmo lugar. Ou não pode? Então, na orelha, não tem jeito. Eu acho que é instinto. É, instinto. Mas assim, por exemplo, tá aqui, ó, eu acho que o vegano não... Deixa, não faria isso. Será? Não sei se tem a ver. É, eu acho que deixa os bichinhos, tá aqui. Os bichinhos muito pequenos, não contam. Não, porque... É, a bizorola vai ter que rodar. Bom, é. Barata. Se puder aí, a galera vegana, se puder mandar pra gente, tá? Barata. É, barata. É, aparecia um baratão na tua casa, vegano. Pega num papel, bota na varanda. Não sei, não é zoeira, é uma dúvida, tá? Obrigada a todos. Vamos ver mais o WhatsApp antes que a gente seja cancelado? Obrigada. Deixa eu entregar aqui minha partitura. Muito obrigada. Bota aí pra mim mais o WhatsApp. O que o povo tá mandando no nosso número? Acho tão chique a gente ter telefone. Não é? Não queria ficar um dia com o telefone do programa. Lucas, Débora. Qual colega de profissão você acha que seria um bom participante do BBB? Gostei dessa pergunta, hein? Não vale a Suzana Vieira. Ela seria perfeita. Suzana Vieira ia entregar tudo. Entregar tudo. Tudo. Amo. Tudo. Ai, muitos colegas seriam incríveis. Dura. Ia ver muitos. Mas hoje, por acaso, eu tava gravando mais cedo com a Castorini, que é a atriz que faz Minha Filinha e Elas por Elas. E a gente acha que a Castorini ia bombar. A gente acha que ela ia ser campeã. Ela é muito engraçada. Já trabalhei com ela. Ela é engraçada. Ela é legal. Ela é amiga. Ela gosta da fofoca. Ela se joga. Fica a dica pro próximo ano. Fica a dica, chefe. Tem mais? Temos mais? Temos mais. Letícia. Maravilhoso. Esse programa vai ser insano com essa apresentadora perfeita e linda. Diogo sempre fazendo todo mundo rir. Ah, que gracinha. Não é? Giu duplo. Obrigada, Letícia. Letícia é cansado. Obrigada, Letícia. Você, Diogo, você entraria no programa? Cara, eu entraria... Eu já falei várias vezes que não, mas eu acho que assim, ó, não rolou o convite oficial, entendeu? Chegaram e falaram assim, bora, aí você vai acabar morando, né? É, eu ia ficar assim, caraca, eu não sei se vai vir essa oportunidade de novo, sabe assim? Sim. E é mais pela oportunidade de viver essa parada. Lógico, pela experiência no geral. Experiência. Tipo, tá ali, câmera, gente, mas tem essa coisa de você ser cancelado porque você não, talvez não tenha se posicionado, eu acho que eu ia cair numa dessa, vai virar uma plantinha, eu acho, sabia? Ela acha que eu sou uma loquete. É, não sei, não sei dizer mesmo. Mas eu sou uma boa... Não dá pra prever mesmo o que acontece. É. Não dá, não dá. E isso é uma coisa que as pessoas criticam muito, tá? Às vezes falam assim, meu Deus, quem escolheu esse elenco? Ah! Gente, não dá pra prever o que vai acontecer. É, exatamente. Não dá. É fácil falar com... Até porque a gente assiste as entrevistas, né? As pessoas prometem que vão entregar... Vai saber, né? Eu queria ser meio leve trás e mentir, entendeu? Pra confundir tudo lá. Ah, eu ia ser, adoro uma fofoca. Eu vou deixar eles fofocando aqui o que eles querem fazer dentro da casa do BBB e vou chamar o intervalo, tá? Vamos bolar aqui a estratégia de entrada do The Fund. Isso, isso, é isso. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, tchau.